Motoristas que são multados e não pretendem recorrer podem pagar com desconto. Através do Sistema Nacional de Notificação Eletrônica, é possível diminuir o valor em 40%. Nunca ouviu falar que tu pode ganhar 40% de desconto numa multa? Não, pior que não. Até sei que marca que tem multa, né? Mas a forma de pagamento eu não sabia. Para conseguir o desconto, o motorista precisa se cadastrar no SNE. O Sistema de Notificações Eletrônicas funciona pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito. Quem adere, deixa de receber as multas impressas por correspondência. Reconhece que cometeu a infração, ele abre mão de fazer defesa e recurso. Ele tem o direito de fazer o pagamento com 40% de desconto. Todos os estados aderiram ao sistema, mas ele está suspenso em três. Santa Catarina, Rio de Janeiro e Tocantins. Só que, como a gente já disse, pouca gente corre atrás da vantagem. Dos 117 milhões de veículos em circulação no Brasil, só 18 milhões estão cadastrados no SNE. Cerca de 15%. A partir de 2027, o envio de multas será somente de forma eletrônica. Especialistas em direito de trânsito defendem que o sistema precisa ser melhorado. Um dos problemas apontados é que o motorista não é notificado por outros canais, só pelo aplicativo. Esta advogada alerta que, ao reconhecer multa para ter o desconto, o motorista também está abrindo mão de recorrer de outras penalidades, como a suspensão da CNH em casos previstos. Falta uma transparência na hora que o cidadão vê aquela caixinha ali, vou pagar com 40%. E, ao final, acaba também não tendo mais a oportunidade de fazer a defesa junto ao processo administrativo da suspensão. Um dos, vamos lá. Um dos, vamos lá.